Música Dei pesada, beleza? Meu nome é Natan, tenho 14 anos e moro em Curitiba Tô criando um canal aqui pra vocês de esportes, skate Tô no skate há um ano e meio e tô aprendendo, né? Como todo mundo Então, beijo aí Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.